Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digo é de louvor, majestade santa, teu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Jesus entrou na aldeia de Betânia. Jesus entrou na aldeia de Betânia, uma tristeza tamanha dominava o lugar. Foram correndo, dizem a Marte Maria, que Jesus o Nazareno acabava de chegar. Elas saíram para encontrar o mestre e a morte do amigo de Jesus foram relatar. Foram o sepulcro onde havia sepultado, Jesus Cristo emocionado começou a solução. Ele não diz alas, o morto sai pra fora, porque o cemiteiro inteiro iria ressuscitar. Quando ele chega, também chega alegria, chega só no céu pra tudo, tudo chega no lugar. A morte foge, dá no céu pra vida, se alegra nesta hora, ele acaba de chegar. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Onde ele chega é só milagre. Aleluia, 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 aleluia. Sinta a sua presença aqui neste lugar. Oh, glória a Deus! Jesus entrou na cidade de Inãim. Uma tristeza tremenda dominava o lugar. Porque um filho de uma pobre viúva morreu e a multidão estava indo sepultá-la. A sua mãe chorava desesperada De quem ela mais amava Tinha que se separar Jesus chegou e disse Mulher não chora Porque o dono da vida Acabava de chegar O nascerão não podia ver O morto e o morto perto de Jesus Tinha que ressuscitar Quando ele chega, também chega A alegria Chega só no céu pra tudo E tudo chega no lugar A morte foge, dando o céu No cara a vida Se alegra nesta hora Ele acaba de chegar Quando ele chega, também chega A alegria Chega só no céu pra tudo E tudo chega no lugar A morte foge, dando o céu No cara a vida Se alegra nesta hora Ele acaba de chegar Oh, glória a Deus!